Ao todo são 1.892 famílias cadastradas pela Defesa Civil do município e que foram afetadas pela cheia do Rio Negro em Manaus. O auxílio, no valor de 600 reais, vai ser pago em duas parcelas pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania, a SEMASC. A Prefeitura, através da Defesa Civil, através aqui da SEMASC, realizou a visita nessas áreas, cadastrou as famílias e como o nível das águas, a gente atingiu 29 metros, aí houve a edição do decreto emergencial. É importante lembrar também que as pessoas devem vir aqui com o documento, com foto e mais o CPF. Os atendimentos continuarão nesta quarta-feira, das 8 horas da manhã, às 4 da tarde, na sede da SEMASC, na Avenida Irão, centro da capital. Com a cota atual de 29 metros e 40 centímetros, o Rio Negro afeta moradores de 15 bairros. No São Jorge, na Zona Oeste, moradores fizeram manifestações para chamar a atenção das autoridades. Pelo menos 790 famílias foram atendidas nesta terça-feira.